Como anônimo, né, pedi pra melhorar na piada, porque nessa a gente não cai mais não, né, foi meio juvenil agora. Cruzamento pra área, tira a zaga, bate o rebate, a sobra! Gol do ABC! Vitor Emanuel, camisa 5! E que pancada, aproveitando o rebote na área! Aciona o Braga, Thalisson corta, sobra de Vitor Emanuel. Vai pro lançamento, que bolão do Vitor! Na direita pro William, invadiu a área, bateu! Gol! Gol! Do ABC! O William, camisa 17! Gol! 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 Gol!